A Assembleia Legislativa comemora os 35 anos da Constituição de Santa Catarina. Uma exposição, uma sessão especial e um congresso de direito constitucional vão celebrar e debater o legado do documento. A elaboração do texto mobilizou catarinenses de todas as regiões e ouviu diferentes setores da sociedade. A Constituição reafirma direitos dos cidadãos e orienta a construção de uma Santa Catarina mais livre, justa e solidária. A Assembleia Legislativa